Você está na BaseARC, principal instrumento de pesquisa do Arquivo Histórico da Fundação Oswaldo Cruz. O acervo está sob a custódia do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, que tem por missão guardar, dar acesso e difundir mais de 100 fundos e coleções com documentos textuais, iconográficos, sonoros e audiovisuais, predominantemente dos séculos XX e XXI. O sistema utilizado na BaseARC é o ATOM, desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos. A BaseARC segue normas nacionais e internacionais para a descrição de documentos de arquivo. Lembre-se, para ter acesso aos documentos na íntegra, é necessário fazer o agendamento prévio. Ao entrar na BaseARC, você vai se deparar com seis abas principais que são Descrição arquivística, onde você encontra informações sobre todos os fundos e coleções disponíveis para consulta. A partir de cada descrição, você pode entrar em um fundo ou coleção específicos. Instituição custodiadora é a instituição que guarda o arquivo histórico. Nesse caso, a Casa de Oswaldo Cruz. Ali estão informações detalhadas sobre a consulta presencial. Registro de autoridade são pessoas e instituições produtoras do acervo e outras pessoas ou entidades citadas nos documentos. Clicando em cada registro, você verá onde esse nome aparece em Descrições da BaseARC. Por exemplo, clicando em Belisário Pena, você verá à esquerda as ocorrências desse nome em documentos descritos na BaseARC. Clicando em um registro, você verá a descrição arquivística relacionada àquele nome. Assuntos e locais são palavras-chave utilizadas para a descrição dos documentos. Cada termo está associado a uma lista de descrições, que podem ser visualizadas clicando sobre ele. Em Objetos Digitais, você verá miniaturas de todos os objetos digitais disponíveis, classificados nos formatos Imagem, Vídeo e Texto. Cada miniatura está associada a uma descrição arquivística, que pode ser visualizada ao se clicar sobre a imagem. A imagem pode ser ampliada ou baixada. A pesquisa em uma base de dados é diferente de usar buscadores na internet. O sistema busca em todos os campos de todas as descrições arquivísticas. Termos muito amplos e recorrentes não serão úteis na sua pesquisa. Ao digitar, coloque a palavra-chave ou o termo de sua busca entre aspas. Veja que alguns resultados aparecerão abaixo da caixa de pesquisa como sugestão. Clique no ícone da lupa à direita da caixa ou pressione Enter em seu teclado. Por padrão, o sistema exibe 30 resultados de cada vez. A paginação está localizada na parte inferior da tela e permite que o usuário navegue por longas listas de resultados. No lado esquerdo da tela aparecerão diferentes opções de refinamento da sua pesquisa. Em cada um desses links você verá a ocorrência do seu termo de pesquisa. Na base ARC é possível pesquisar por um termo específico em um fundo. Basta utilizar a ferramenta de pesquisa rápida. Dentro do fundo escolhido, clique na aba pesquisa rápida. Digite a palavra-chave desejada. Em caso de termos com mais de uma palavra, utilize aspas. Nesse momento, você vai navegar pela estrutura do fundo. Você pode navegar no arquivo através de sua estrutura hierárquica para ver informações de contexto relacionadas ao registro que encontrou na busca. As informações estão organizadas em níveis de descrição que podem ser fundo ou coleção, série, grupo, dossiê e item. Navegue abrindo novas abas no seu navegador. Isso facilitará o retorno à página de resultados. Use a pesquisa avançada para fazer uma busca mais detalhada ou filtrar sua pesquisa. Ao clicar dentro da caixa de pesquisa, surge abaixo dessa um link para uma nova tela. É possível combinar ou excluir termos. Use as opções. E se você quer resultados com todos os termos de busca. Ou se você quer resultados com algum dos termos de busca. Não se você quer resultados que não contenham um termo específico. Adicione os termos desejados na caixa. Selecione um campo de descrição específico onde você deseja que a busca seja realizada. Utilize a caixa descrição de nível superior para limitar os resultados a um fundo ou coleção específico. Você pode filtrar os resultados por nível de descrição, objeto digital disponível e intervalo de datas. Após selecionar os critérios da busca, clique no botão pesquisar no acervo. Por exemplo, podemos combinar os termos doença de Chagas e Carlos Chagas. Use o botão Adicionar novo critério com a opção desejada. Não use a tecla Enter na pesquisa avançada. Lembre-se, antes de ir pessoalmente ao acervo, faça a busca na base ARC e selecione as descrições de seu interesse. Isso facilitará o atendimento de sua pesquisa. A consulta ao acervo é realizada com um agendamento prévio por meio de formulário disponível no Portal do Governo Federal em www.gov.br 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 Abertura